Está esperando você, liga aí, o telefone está aí, o site está aí para você fazer a melhor festa para o seu filho, para a sua família. Estou aqui na Via Car Multimarcas, o caminho para o bom carro que fica na Avenida Brasil Boqueirão. E para você que quer comprar um carro fantástico, esse aqui é uma boa opção, né? É uma boa opção. É uma fantástica, não é uma opção? Tinha 2003. Olha só, 2003, motor dele 1.0, completo. Completinho. O que ele tem nesse completo aí? Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, CD, alarme. Vem para cá, dá uma olhada nesse carro aqui, gente. Pode financiar isso aqui, né, Júlio? Pode, financiar sim, aí financia e recebe troca. Digamos assim, eu tenho um carrinho lá, eu quero trocar de carro, venho aqui, o pessoal faz uma avaliação, vocês fazem uma avaliação. Sem compromisso, traz o carro, a gente avalia o carro. Olha só que bacana, dá uma olhada na parte interna, está inteiro esse carro, revisado também o motor, né? Revisadíssimo. Garantia mesmo de carro bom, você vai levar para a sua casa, não tem problema nenhum, tem estabilidade, é um carro que vai te trazer todo o conforto que você precisa. E economia, economia. Para trabalho também é excelente, então. A cidade está nesse paro. Telefone aqui da Via Car Multimarcas? 3311-5756. Então liga para cá e faz o seu, faz um pedido, né? Então aí, vai gostar. Então tá certo, continua o programa Mercado Aberto. LAB, esse número de telefone, 3601-5754, é o telefone da Arame Motos Preparações. Eu estou aqui com o Cristiano, no Mercado Aberto, para falar para você algo muito importante, hein? Além da preparação da moto nacional, importada, motos para trilhas, também motos para competição de rua, que vocês deixam aqui no ponto para competir. Também tem aquela situação, de repente bateu a moto, algum problema, você também reforma motos batidas. Também arrumamos. Como é que faz, como é que procede isso? Vocês colocam peças novas, peças usadas? Vai da opção do cliente, né? Temos peças novas e usadas, né? Para fazer essa reforma. Fazer a reforma, uma auto batida, um acidente. Somos credenciados em todas as companhias, né? Então, em caminho para o segurador. E fica tranquilo que aqui vai sair novinha de novo. Novinha. Caso não tenha seguro, facilitamos a forma de pagamento. Presta bem atenção, o telefone, então, 3601-5754. O Cristiano aqui é a equipe de profissionais que trabalha na Arame Motos Preparações. Além da preparação de motos novas, usadas, para você aí dar aquela organizada, se você precisa de uma mecânica especializada. O Cristiano aqui trabalha com motos nacionais? Importadas. Ok. De todas as marcas, né? Yamaha, Honda, Sandal. E o mais bacana de tudo, dá para comprar moto aqui também? Também vendemos moto. De todos os tipos? Todos. Presta bem atenção, se você está afim de comprar uma moto nova, então, por que não dá uma passadinha aqui? O Cristiano está afim de trabalhar aí também? Então, vem aqui conversar com eles. E se você teve algum problema, bateu aí a sua moto, assegurador, está procurando alguém que faça um trabalho excelente, é aqui. O endereço aqui é 7 de setembro? 855. Telefone? 3601-5754. Arame Motos Preparações. E salientando também que tem um preço diferenciado para a empresa. Presta bem atenção, você empresário, aqui tem preço especial no mercado aberto. Isso, para a empresa, empresário tem preço e prazo. Presta bem atenção, você pode pagar tudo isso nos cartões também, né? Visa e Master. Olha só, é Arame Motos Preparações, para você na 7 de setembro, 855. É a grande possibilidade de você deixar a sua moto impecável, maravilhosa e simplesmente sair aí, ó, naquele jeitinho que você quer. Ok? Continuamos com o programa Mercado Aberto. Rádio Web Mercado Aberto. Muita música boa, humor, notícia, dicas e muito mais. Acesse já www.passospropaganda.com. Rádio Web Mercado Aberto. A Rádio Web da Cidade. É o programa Mercado Aberto, programa que vende produtos e serviços aqui de Passo Fundo. E você, empresário, não perca a oportunidade de fazer televisão com um preço excelente. Então você liga agora 3045-6460 que você vai começar a apresentar o seu serviço e o seu produto para todo mundo aqui na cidade. É o Mercado Aberto trazendo mais oferta para você. Mais oferta como essa aqui da Atitude, que está vendendo seus carros, que está interessado em trazer para você o melhor, porque faz parte da rede Autoforte, porque está muito tempo no mercado. E a Atitude que fica aqui, na Brasil 1529, tem esse Go Power 2003, um carro para a família. Um carro que você vai comprar e vai ficar tranquilo. Quatro portas, um carro que está com películas, um carro que está aí preparado para você levar para a sua garagem. Por apenas R$ 20.900,00. Este carro aqui tem direção hidráulica, que é uma coisa que as pessoas, né? A sua esposa aí sempre está falando, ah, amor, você vai comprar aquele carro lá, mas ele não tem direção hidráulica. É pesado, é difícil para estacionar. Eu tenho problema com isso. Não, esse Go aqui resolveu o seu problema, porque ele tem direção hidráulica. Esse carro é 2003 e está valendo R$ 20.900,00. Detalhe, seus filhos também aí, aquele problema, para no trânsito, vai, né? Toda complicação. Carro de quatro portas soluciona isso com uma grande capacidade de carga. E o melhor de tudo, é um carro que está aqui na Atitude. É um carro com preço especial para você por apenas R$ 20.900,00. Mas não perca tempo não, hein? Vou mostrar mais detalhes aqui da frente desse carro. Você pode colocar o seu carro no negócio, se você está querendo trocar o seu carro, se está na terceira, na quarta troca, é aqui na Atitude que você vai fazer um bom negócio com este Go Power 2003 por R$ 20.900,00. Quer saber mais? Entra no site da Rede Autoforte ou então liga para cá, 3045-7100 ou vem aqui na Avenida Brasil 1529 no Boqueirão. Atitude! Esperando você com essa oferta e muitas outras. Vem aproveitar. É o mercado aberto, trazendo sempre os melhores prestadores de serviços e produtos da nossa cidade. E olha só, estamos aqui no Supermercado Nenê. Próximo aqui é o Protássio Alves, na Benjamin Constante 718. Se você quer levar qualidade para a sua casa, para a sua mesa, então você tem que passar aqui. O Supermercado Nenê tem tudo o que você procura para levar aí para a sua casa em perfumaria, em massas, em congelados, aquela carne especial para o churrasco. E principalmente, o Supermercado Nenê tem para oferecer para você um cartão especial que te dá até 40 dias para pagar. Então se você tem o hábito de fazer o seu rancho, quer economia, então você vai passar aqui no Supermercado Nenê. A sua casa é aqui, está aqui para você aproveitar. E olha, ele trabalha também com todos os cartões. Supermercado Nenê está trazendo para você sempre aquela oferta especial para o final de semana, para você realmente levar aí para a sua família e para você aquela qualidade, né, de comer bem ou então usar produtos de alta qualidade. Não deixe de conhecer o Supermercado Nenê, que está aqui na Benjamin Constante 718. E se você fizer o seu rancho aqui, ele vai ser entregue na sua casa sem nenhum custo. Quer mais informações? É só ligar 3327-2990. É o telefone do Supermercado Nenê e você vai conhecer as ofertas especiais. Mas você é um convidado da gente, ok? Segue aí o programa Mercado Aberto aqui, através do canal 20 da NET. Olha essa marca, Yokohama. Tem tradição no mundo inteiro, é uma marca especial que você encontra onde? Aqui na Pneu Pop. O Mercado Aberto vem aqui para mostrar para você a quantidade de produtos que você pode colocar no seu carro. Então, se você fez um investimento considerável, se você gosta do carro que você tem, então você vai trazer aqui na Pneu Pop em tradição, desde 1975, fazendo um trabalho especial para tratar o seu carro da forma que ele merece. São profissionais e é por isso que a gente está aqui para apresentar para você, sabe o quê? Tudo que a Pneu Pop tem para oferecer. Você vai vir aqui numa empresa aonde você vai colocar o seu carro nas mãos de quem realmente é profissional. Zeca, aqui na Pneu Pop, o pessoal do Mercado Aberto está aproveitando, está vindo. Vocês fazem um trabalho excelente na questão das rodas, as calotas também se encontram aqui, os acessórios, o balanceamento, a geometria computadorizada, mas um detalhe importante, também existem aqui rodas especiais como estas que você acabou de receber e vai nos apresentar aqui. As importadas Giovanna Cromada Aro 20. Italiana. Italiana. Essa qualidade você encontra só aqui na Pneu Pop. Olha que coisa mais linda, é para morrer de inveja, mas para vir aqui e colocar no seu carro uma roda dessa. Porque Aro 20, quer dizer, é uma forma de você deixar o seu carro muito mais bonito e valorizar ele. Uma performance, né? E outra coisa que você... Estética. Se o produto é diferenciado, você vai ficar com um carro exclusivo, praticamente. Para qualquer tipo de carro, vocês conseguem a roda. Se você tem um carro de uma marca, se você comprou um carro importado, se você tem um carro nacional, qualquer tipo de carro. Faça na Pneu Pop que nós vamos dar o melhor atendimento que você, cliente amigo, vai precisar, né? Então presta atenção, você está vendo, a Pneu Pop fica aqui na Moron 938. O telefone de contato já está aí na tela para você conferir o 333-1785. Mas o Zeca é um profissional que formou essa empresa aqui para fazer o quê? Para trazer para você o que você realmente precisa, se tratando de rodas para automóveis, mas também se tratando de avaliação dos pneus. Quando você vem aqui, você vai ser atendido por ele, vai ser atendido pela equipe que trabalha com o Zeca. E outro detalhe, Zeca, às vezes o pneu, a gente acha que o pneu está novo, compra um carro semi-novo, mas o carro de repente está precisando de uma avaliação. É, é muito importante ter essa conscientização de fazer a revisão do seu carro, trazer aqui na Pneu Pop para você realmente ter certeza que você está usando no seu carro. Mas eu não posso vir aqui, não tenho tempo, eu sou uma pessoa realmente cheia de responsabilidades, meu trabalho me permite, aí o que vocês fazem? Você liga, nós temos o personal carro, ele vai buscar o seu carro na sua casa, no seu trabalho, você vai dizer aonde está o carro, nós estaremos buscando. Você está vendo? Eu vou vendo também em vias local ou onde for combinado. Feito todo o trabalho aí de balanceamento, geometria, avaliação dos pneus, se vai trocar, substituir, enfim. Pintura de roda, inclusive agora com as personalizadas, né, com esses grafitos. Olha só, está aqui o modelo, está aparecendo na tela para você, aqui está para mostrar, cadê o modelo? Está lá no fundo lá, está lá no fundo. A primeira aqui, você está vendo? Olha o... A primeira aqui, você está vendo?